Ouvir a manhã e a gravagem básica Com o veraculado reculante E o sol da liberdade e várias fórmulas Brilhou o céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com nossos fortes Vem Deus, Senhor, a liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, a gravação salve Trazidos, ó juízo, ó juízo Amor e esperança a terra desce Sim, sim, como o sol e o sol de limpe A animais de mundo sempre escondece Girar-te pelas portas na torreza Perfeita, morte, morte do colosso E o futuro estrela é só grandeza Vem Deus, ó pátria amada Vem Deus, Brasil, ó pátria amada Os filhos desse só Vem Deus, gente, ó pátria amada Brasil Abrilho, ó pátria amada Vem Deus, Brasil, ó pátria amada Vem Deus, Brasil Música 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 Música